Estimular sentimentos como afeto e autoestima e valores como respeito e dignidade entre crianças e adultos, tanto no ambiente escolar quanto em casa, é o principal objetivo da educação físico-emocional. Entre as atividades estão massagens, respiração consciente e inteligência socioemocional. O trabalho é feito de forma voluntária por profissionais da Casa Vida na creche municipal Menino Jesus de Praga, na Fonte Santa. Um ano e meio, mais ou menos, o tio Zé, carinhosamente chamado por todos, ele entrou em contato comigo, ele achou a Casa Vida pelo YouTube e perguntou se poderia vir. A educação físico-emocional está mais do que provado. Independe da realidade da criança, o resultado é o mesmo, é a proliferação do amor. É a expansão do amor que começa na escola, na creche e vai para dentro de casa. A educação é um processo que se constrói, então a gente se educa para poder também educar. E ela é feita através de exemplos. E a gente pensa que quando temos parceiros como a Casa Vida e a Gisele Guiá, que estão fazendo essa intervenção na nossa unidade, as crianças, os funcionários, os pais, os responsáveis, eles têm alcançado um nível de entendimento, de compreensão, de mais paciência, de mais abertura, de mais contato com as crianças. Porque as crianças ficam muito tempo na creche. Então, quando você, por exemplo, vê um processo desse de massagem acontecendo, é o momento que o pai tem, pelo menos, de chegar em casa e o filho ali ter esse toque. E é muito importante. A maçoterapeuta, Gabriele Melo, comentou sobre a receptividade das crianças. Então, foi assim, muito surpreendente para mim ver como eles, só pelo fato de respirar, eles já iam acalmando. E também o contato, né, de chegar, assim, eles têm uma aceitação muito grande com a massagem. De uma pessoa estranha, primeiro dia, né, nunca vi essa tia, eles já vieram no meu colo, abraçando, beijando, já vieram, né, para receber mesmo a massagem, um fazendo a massagem no outro. Porque a gente vê que já dentro da escola tem um carinho de um com o outro, dos professores com ele. Então, eles estão acostumados a ter esse contato, ter esse toque. O trabalho voluntário traz benefícios tanto para quem recebe, quanto para quem doa um pouco do seu tempo, carinho e conhecimento. O resultado? Muito amor e gratidão. Quando você se propõe a fazer algo como voluntariado, quem ganha mais não é a pessoa que recebe, é quem dá. É emocionante, eu tô um pouco emocionada, porque é exatamente isso que a gente sente. Eu e a equipe da Casa Vida, quando a gente vem aqui, a gente sai com a mochila cheia de amor das crianças, dos funcionários, de gratidão. Obrigado. 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 Obrigado.